A gente pode ver as provas agora? Isso eu ainda não sei. Mas como não sabem? Porque nem todas as provas apareceram. Como assim? As provas de vocês seis continuam desaparecidas. Você falou sério? Muito sério. Mas, afinal de contas, onde as provas estavam? O que eu quero saber, Tomás, é o que é que essas provas estavam fazendo dentro do estojo da sua guitarra. Como é que é? Babado muito forte. O Pingo encontrou as provas dentro do estojo da sua guitarra, Tomás. Pode ser brincadeira. Pior que não é não, viu, Tomás? Porque são todas aqui, ó. E de forma muito conveniente, só estão faltando as provas de vocês seis. Gente, 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 eu não roubei essa prova. Eu juro. Ah, mas vim, elas criaram perninha, né? Uma boca, Maria. Vocês que afrontam e ainda querem cantar de galo? Aliás, galinha. Tem galinha aqui, sua pericleta. Menina, ela começou. Ô, 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 peraí, peraí. Aí, vocês começaram quando roubaram as provas. Por quê, hein? Porque bombaram? Por que que você tá falando? Ninguém roubou prova nenhuma, não, ô, maluco? Ah, não, não. Só pegaram emprestado e devolveram agora. Olha aí, mas tá na cara, que isso é a maior armação. Aham, quando é com vocês, é armação, né? Não tá na cara, não tá na cara. Ninguém corta a mão, não vai ver, não. Ai, não faz, ela cala a boca. Que leite, Jorge? Todo mundo, quietos. Vocês pra minha sala. Tá. Agora. Dona Leila? E a minha prova? A prova tá cancelada até a segunda ordem. Deus é pai, né? Ô, que alívio. Ninguém merece fazer duas provas de matemática. Liga, João. Os rebeles são nossos amigos. E eles são encrencados. Ô, foi mal mesmo. É, e eles não iam roubar as provas. É, pra tudo tem uma primeira vez. É, mas eu não acho que isso tem a cara deles. Se eles realmente precisam de notas pros pais deles liberarem pros shows... E se essas notas forem baixas? Fariam qualquer coisa pra não atrapalhar a banda. É, Bernardo. Tava na cara que era um eles tinham roubado as provas. Ah, não sei não. O Pedro sempre foi muito honesto, cara. E aí, Arthur? O que a gente faz agora? Se não tem prova, vocês estão dispensados. Não foram eles. Claro que não. Pois é, cadê o Binho? Vou atrás dele. Impressionante a Leila não acreditar na gente. Ofensa. Eu achei que a Leila fosse mais... Não, isso é efeito Jonas na vida dela. E depois estava todo mundo esperando a gente vacilar pra cair matando em cima. Você quer dizer que eles queriam que a gente fosse mal na prova porque a banda é um sucesso? Exatamente. Foi o Binho. Faz sentido. O revoltado do Binho. Não, eu não duvido nada que esse mau caráter tenha pego as provas, roubado todas, refeito as nossas com aqueles erros e depois colocado tudo no meu case. É, só que a gente precisa de provas pra Leila acreditar na gente. Tem cabimento. O Binho tem mais crédito que a gente. Só que ele não vai falar a verdade, Roberta. Verdade. Ele mente com aquela cara limpa. Ele mente com fé. Mas ele deve ter deixado alguma pista. O cara tá ficando profissional, né, gente? Eu voto da gente procurar algum vacilo do Binho e entregar pra Leila. Eu tô dentro. Eu detesto ser feita de boba. E se eu me der mal por causa do Binho, eu vou matar ele. É isso aí. Tá bom. Sem piedade. Eu sei que eu queria mais leves com os comentários. Ai, ai, ai. O que aconteceu? Preciso falar com o Franco. Cheguei. Ai! Que susto! Fazendo coisa errada, é? Não, é que ela falou que queria falar com você, aí você entrou e ela assustou. Aconteceu alguma coisa? A gente precisa ir no colégio. No colégio? O que foi que elas aprontaram? Você tem que ir também, hein? Eu? É, a Carla tá metida no bolo. Como é que ela conseguiu entrar no bolo? Não, ela tá no meio. No meio? O bolo era de quê? O assunto é sério. Claro que é sério. A Carla não ia entrar no meio de um bolo. Ai, meu Deus. O que que elas aprontaram agora? Vamos lá saber. Vem, bebê. Será que ela já conseguiu sair de dentro do bolo? Quebrar a cara disso, moleque. Agora? Quando eu encontrar esse canalho. Então corre que a gente pega ele, vai. Diego! Olha, eu não seguro mais briga. Até porque tá mais do que na hora do Binho levar uma boa porrada na cara. Vem, olhe pra mim, que eu tô louca pra encher ele de porrada. Gente, se o Pedro fizer isso, vai ser muito pior. Por quê? Alô, tá todo mundo contra a gente, Roberta. Tô nem aí. A Alice tem razão. Mas não vamos dar mais motivo que as pessoas... Caraca, lá vai a gente apagar incêndio de novo. Eu não aguento mais. Até porque eu sou capaz de chegar lá com um extintor de incêndio e dar aquele na cara do Binho. Diego! Ah, tá bom, tá bom. Vamos de uma vez, então. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.